Salve amigo do Auto Vídeos, é hora de mais um papo rápido e sobre isso daqui, nova nomenclatura da Volkswagen, a gente está vendo aqui um modelo GTR Line 250 TSI, mas tem 250, tem Virtus 200, tem outros carros com 350, o que é isso? É a Volks se referindo ao torque em Newtonmetro, aqui no Brasil a gente está acostumado com quilograma força a metro e o que acontece? A gente está falando de um carro com 250 Newtonmetros que equivale aproximadamente 25,5 quilos, é isso daí, então você vai ver essa nomenclatura nova na Volkswagen, nos carros com motor TSI, como esse daqui, então a gente vê aqui o coração do Jetta R-Line, então agora você já sabe quando vir essa nomenclatura nos carros da Volks. Curtiu? Curiosidades do Mundo Autonomativo é sempre aqui com a gente, Auto Vídeos comigo, Lian Matera, obrigado pela atenção, se inscreva no canal, curta, compartilhe, valeu e um grande abraço! Mundo Autonomativo